Yo, what's up guys? Teacher Paul over here e bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje temos uma novidade pra vocês. Hoje é o primeiro vídeo do Inglês Interativo, onde eu vou fazer umas perguntas pra vocês e vocês vão ter que acertar. Esse é o Quiz Interativo aqui nesse canal, onde vou fazer pergunta pra vocês e vocês têm que acertar e ter o maior número de pontos. Você tendo o maior número de pontos, você concorre com seus amigos e vê quem que sabe mais. Bom, vai funcionar assim. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, vai aparecer o tempo na tela e vocês vão ter um tempo pra responder. Logo após, eu vou te dar a resposta e você vai ver se você acertou ou não. Hoje o Quiz é sobre os Vingadores. Exatamente, os Vingadores. Você que é fã, vai ser fácil pra você. Você que não é fã, bom, vamos ver como que você vai se sair. Então hoje eu vou perguntar pra vocês qual que é o nome desses personagens em inglês. Vamos ver se você é tão fã assim. Ou se você só assiste filme dublado, hein. Então vamos lá, vai começar bem fácil, bem devagar, bem fácil. E depois vai ficando mais difícil. Então a primeira pergunta é muito fácil. Bom, se você errar a primeira questão, não desanime. Porque a primeira questão vai ser muito fácil. Mas mesmo se você errar, não desanime. Faça até o final pra ver se você consegue tirar 10 de 10. Ou 10 out of 10. Vamos ver se você consegue acertar tudo. Então faça o Quiz até o final e vamos ver qual que é o seu score, a sua pontuação. Vamos lá então pra primeira pergunta. Qual que é o nome desse personagem em inglês? Bom, se você falou a letra C, Iron Man, você acertou. E em inglês, Iron quer dizer ferro. Man quer dizer homem. Iron Man, homem de ferro. Quando a gente coloca o Iron na frente, ele vira um adjetivo. Então eu estou chamando ele de um homem de ferro. Então o certo é Iron Man. Parabéns pra você que acertou. Vamos pra próxima questão. Em inglês, qual que é o nome desse personagem aqui? Opção A, America's Captain. Opção B, Captain of America. Opção C, America Captain. Opção D, Captain America. Cinco segundos. Bom, se você selecionou a opção D, você está certo. Captain America. Apesar de Captain of America, ou então America's Captain, Apesar deles estarem dramaticamente certos, Captain America é o nome do personagem dos Vingadores. Na próxima questão, vamos ver uma pessoa muito especial, o favorito de muitos. Esse personagem aqui. Como que eu falo ele em inglês? Opção A, The Human Spider. Opção B, The Amazing Man Spider. Opção C, Spider-Man. Opção D, The Human Spider. Tempo. Se você selecionou a opção C, Spider-Man, você está certo. Olha, até agora tá muito fácil. Tá bem fácil. Vamos começar a dificultar um pouco. Se você selecionou a opção B, Ant-Man, você está certo. Na mesma forma que você fala Iron Man, o Iron é o adjetivo. Aqui você fala Ant-Man. Ant-Man é o adjetivo. Bom, já estamos na metade do quiz. Você acertou quatro ou você já errou? Deixe isso nos comentários. Questão número cinco. Qual que é o nome desse personagem aqui? Opção A, Strange Doctor. Opção B, The Doctor's Strange. Opção C, The Doctor of Strange. Opção D, Doctor Strange. Se você selecionou a opção D, você acertou Doctor Strange. Pô, parabéns, você está acertando tudo. Vamos dificultar um pouquinho. Na questão número seis. Quem que é esse personagem aqui em inglês? Opção A, Wife Black. Opção B, Black Widow. Opção C, Widow Black. Opção D, Black Wife. Tempo. Se você respondeu a opção B, Black Widow, você acertou. Parabéns, mais um ponto para você. Vamos deixar as coisas um pouco mais difíceis. Questão sete. Quem que é esse personagem aqui? Quem não é fã, talvez não conheça nenhum nome em português. Então vamos ver se você vai conseguir acertar. Opção A, Hawkeye. Opção B, Arrow Bird. Opção C, Eagle Archer. Opção D, Faithful's Hawk. Tempo na tela. Se você falou a letra A, está certo. Hawkeye. Hawkeye. Hawkeye é gavião. Ai é olho. Então, na verdade, não tem muito sentido como que eles traduziram no português. Mas Hawkeye é a opção certa. Você acertou, é Hawkeye. Ou você errou. Mas continua até o final para ver se você consegue superar os seus amigos. Vamos lá. Questão número oito. Quem que é esse personagem aqui? Opção A, Machine of Combat. Opção B, Machine of War. Opção C, Mechanic of Combat. Opção D, War Machine. Tempo. Se você selecionou a opção D, você acertou. Parabéns. D é a opção correta. War Machine. War Machine. É a mesma coisa do Iron Man. War é um adjetivo, então vem na frente. War Machine. Parabéns para você que acertou. War Machine. Vamos lá. Estamos quase acabando. Questão número nove. Quem que é esse personagem aqui? Opção A. Nebulas. Opção B, Nebulosa. Opção C, Nebulas. Opção D, Nebula. Tempo. Se você selecionou a opção D, você está certo. Certíssimo. Parabéns para você. É Nebula. O nome dela é Nebula. Agora vamos lá para a última questão de hoje. E eu espero que vocês tenham acertado até agora. Se você não acertou, conte quantas você acertou e desafie os seus amigos. Mas se você acertou até agora, vamos lá. Só falta mais uma. Vamos lá. Quem que é esse personagem em inglês? Opção A, Vesp. Opção B, Wasp. Opção C, Butterfly. Opção D, Fly. Tempo na tela. Se você selecionou o B, Wasp, você acertou. Parabéns para você que acertou 10 de 10. Você realmente é um fã dos Vingadores. Você que errou algumas, não se preocupe. Chame seus amigos e vê se você consegue superar eles ou se eles vão superar você. Mas é isso, pessoal. Vocês que não sabiam, agora vocês sabem o nome dos personagens dos Vingadores em inglês. E aí, da próxima, você já consegue acertar tudo. Se vocês gostaram desse quiz interativo, deixe os seus comentários e me fale qual que pode ser o próximo. Qual que você quer ver no domingo que vem. Bom, é isso aí, pessoal. Tem aula todo dia nesse canal. Tem dicas de inglês, tem inglês com React, tem o quiz, tem as aulas, tem as dicas, tem um monte de coisa. Dicas de pronúncia, o que vocês acharem melhor, vocês podem vir aqui e ver as playlists que eu tenho aqui no canal. Você pode ver várias coisas e eu tenho certeza que você vai aprender inglês e se entreter ao mesmo tempo. Bom, amanhã tem vídeo novo, eu te vejo amanhã. Thank you, guys. See you tomorrow. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.